A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCB Inus Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu também estou, graças a Deus. Na reflexão de hoje, eu quero falar sobre as consequências da gente agir por impulso. Isso mesmo, quantas vezes já nos pegamos tomando decisões apressadas, movidas pelo impulso momentâneo. Em um mundo onde tudo acontece tão rápido, é fácil se deixar levar por emoções intensas, como a raiva, o medo ou a euforia, e acabar agindo sem pensar nas consequências. O que muitas vezes não percebemos é que em momentos assim estamos cegos, sim, cegos para resultados a longo prazo. Eu creio que esse vídeo caiu para você de paraquedas, mas de uma hora boa. Vamos lá então, vamos na Bíblia. A Bíblia nos adverte sobre isso no seguinte versículo. O cliente vê o perigo e busca refúgio, mas o insensato segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22, verso 3. Esse versículo nos ensina que aqueles que refletem antes de agir são capazes de evitar problemas futuros. Já os que deixam levar pelo calor do momento, acabam se colocando em situações difíceis e sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Eu creio que a maioria de nós já cometemos isso, né? Comprou um carro que no momento não era para comprar, vendeu algo que não era para vender, falou alguma coisa e depois não podia voltar atrás porque falou, agiu por impulso. E o agir por impulso pode causar estragos em nossas relações, nossa vida espiritual e até mesmo em nossos projetos pessoais. Pense, por exemplo, em palavras ditas sem pensar durante o dia. Então, queridos, um simples momento de explosão pode causar mágoas profundas que demoram muito tempo para serem curadas. Às vezes a mágoa é nos outros e às vezes é em nós mesmos. Ou então, decisões financeiras feitas por impulsos que podem nos prender em dívidas e preocupações que poderiam ser evitadas. Como eu falei para vocês, vir um carro bonito lá não é o momento de você comprar, mas por impulso você acaba fazendo uma dívida desnecessária. A palavra de Deus nos convida a sermos pacientes e sábios. Em Tiago 1, verso 19, encontramos um conselho valioso nesse assunto. Será que temos nos deixado levar por impulsos? Ou temos buscado em Deus a sabedoria necessária para agirmos com calma e com prudência? Queridos, que nós possamos fazer uma pausa antes de qualquer decisão e pedir orientação ao Senhor. Será que nós estamos pedindo a orientação? Ele nos dá o discernimento necessário para fazermos escolhas sábias e escolhas equilibradas. Eu já convido você que pela primeira vez está aí no nosso canal. Se gostar desse conteúdo, escreva nos comentários qual o conteúdo que você deseja aqui. Nós faremos aqui para vocês nesse assunto. Pergunta para reflexão. Qual foi a última vez que você agiu por impulso? Como foram as consequências dessa decisão? Escreva nos comentários que você vai ajudar mais pessoas. Segunda pergunta. Como você pode, a partir de hoje, buscar ser mais paciente e pensar melhor antes de agir? Você já pensou numa estratégia? Escreve nos comentários aí também. E a terceira pergunta. Você tem procurado a Deus em oração antes de tomar decisões importantes? Que o Senhor nos ajude a ser prudentes em todas as nossas atitudes para que possamos colher frutos de paz e de harmonia em nossa vida. Agradeço a todos por acompanharem as reflexões e convido vocês a se inscreverem no canal para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens aqui no CCB e no Oficial. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e fique com Deus. Paz e Deus. Tchau, tchau. Obrigado.